Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha. Mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações e ative o joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é... O gigante egoísta Todas as tardes, quando voltavam da escola, as crianças adoravam ir brincar no Jardim do Gigante. Para elas, era uma imensa alegria brincar naquele jardim tão colorido e repleto de flores, de múltiplos formatos e frutos deliciosos. Mas, um dia, o gigante voltou e ficou muito, mas muito bravo ao perceber que muitas crianças estavam brincando em seu jardim. Com uma atitude muito egoísta, o gigante expulsou a todos, trancando para sempre as portas do jardim. Daquele dia em diante, apenas o inverno visitou a casa e o jardim do gigante. A primavera parecia ter se esquecido daquele lugar, pois não havia mais alegria lá, apenas tristeza e frio. Certa manhã, ainda em sua cama, o gigante ouviu, vindo da janela, um cantar de pássaros. Aquela lhe pareceu a melodia mais bela do mundo. Ele ficou muito feliz, pois acreditou que a primavera havia voltado ao seu jardim. Ao longe, viu que algumas crianças haviam feito um pequeno buraquinho no muro e brincavam felizes em uma das árvores do jardim. Mas, nas outras partes do jardim, ainda era inverno. E próximo a uma árvore, coberta de neve e gelo, o gigante avistou um pequeno menino, que tentava escalar os galhos. Foi então que o gigante se arrependeu de tudo o que tinha feito. Percebeu o seu egoísmo e foi tentar ajudar o pequeno menino a subir na árvore. Ao avistarem o gigante, todas as crianças fugiram, correndo, cheias de medo. Menos o pequeno menino, que aceitou a ajuda do gigante, espalhando novamente a primavera por todas as partes daquele jardim. A partir daquele momento, todas as crianças voltaram a brincar naquele lugar. E o gigante, que antes era egoísta, tornou-se um bom e verdadeiro amigo. Até que um dia, o gigante foi visitado novamente pelo pequeno menino, aquele que ele havia ajudado a subir nos galhos da árvore. O pequeno menino convidou o gigante para conhecer um outro jardim onde morava, chamado Paraíso.